Representantes de 12 territórios piauiense compareceram ao chamado do Conselho Estadual de Cultura para as conferências territoriais. O Conselho de Cultura é um órgão atuante, mas com muita precariedade, apesar de ter uma boa sede. Mas a gente fez uma captação de recursos da Lei de Blanco e nós tínhamos condições. Conversamos com a PPM, o presidente do Luiz Carlos, no sentido de mobilizar o interior. Ele fez assim também, nós temos prefeitos aqui, muitas pessoas do interior querendo criar o Conselho de Culturas Municipais. Nós estamos aqui para ajudar. Nós estamos também fazendo um colégio de presidentes de Conselhos Municipais hoje também. Ou seja, a gente quer mobilizar a cultura, a gente quer ouvir a sociedade e a gente quer, a partir disso, ter as premissas para a gente lançar um caminho para a cultura do Piauí, que seja fomentando a economia da cultura, fomentando a distribuição, a participação de novos atores, a aceitação de novas formas, compromisso com o meio ambiente, enfim, as bandeiras que movem a cultura do Piauí. Com a expectativa do montante a ser disposto para o setor cultural no próximo ano, as discussões são essenciais para dar encaminhamento aos projetos de cultura. O presidente do Conselho destaca que a participação superou as expectativas. Nós tivemos quase 300 pessoas inscritas, um número significativo, mostrando o anseio das pessoas com pouca publicidade. Então a gente queria um caminhamento de proposta para que a gente possa levar tudo para o dia 21 de janeiro do próximo ano, onde a gente pretende fazer a Conferência Estadual de Cultura e a gente elaborar um projeto de lei propondo a política cultural do Estado do Piauí. A Associação Piauiense de Prefeitos Municipais, a PPM, teve um papel importante na realização das conferências. A conferência é o momento em que cada região vai ser ouvida, para formar aquela política pública no Estado do Piauí. Depois vamos para os municípios, para montar os conselhos municipais e implementar em cada município a política de cultura do Estado do Piauí. Os territórios têm até janeiro de 2022 para realizar as conferências regionais e escolher os seus representantes para a conferência estadual que deve acontecer no início do ano que vem. Vamos lá.